Hoje Cristo te quer libertar Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha E na morte tu vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se tu queres deixar teus pecados Entregar tua vida a Jesus Tu terás e na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Amém 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 Amém